Mãe me pediu Pra cortar o cabelo Dizem que não vai dar em nada Essa vida de roqueiro Meu filho eu já mandei você fazer a nação Desse jeito você vai ter um câncer no pulmão Bota o tempo De esse rostão Bota o tempo Que vai trabalhar Bota o tempo De esse rostão Bota o tempo Que vai trabalhar Tá rindo já Tem uma parte boa em ser feio, né? Eu não falei porra nenhuma A pessoa já tá... O amor tá tendo uma... Legal, bacana, gente Pô, que legal que vocês estão aqui A gravação, né? Essa gravação aqui Pô, eu tô muito feliz com isso Sou muito feliz Porque eu comecei a fazer isso uns nove anos atrás Assim, mais ou menos E o que eu queria Eu queria esse momento aqui Eu queria tipo um reconhecimento Eu queria reconhecimento na rua também Tipo, sabe? Você andar na rua Os caras falam Pô, o cara Oh, velho Pô, chega aí Tira uma foto aí E aí as minas vêm e falam Ah, o cara Pô, e pá A teta E pá E não acontece muito, não Assim Mas eventualmente acontece Do pessoal reconhecer Só que Nunca é o cara que você quer que conheça Entendeu? É sempre o cara que tá do outro lado da rua Assim Que ele vai falar Ah, psss Ei Ó Ei E você tá do outro lado da rua E me diz Caralho, o que é essa porra aqui? Será que é comigo? Essa porra aqui, hein? Você fica com aquele medo De ter alguém atrás assim E era com a pessoa de trás Então eu fico meio Eu mesmo É você graficar Chega aí Eu cheguei Isso aconteceu semana passada Eu cheguei Atravesei do outro lado da rua O cara falou Ô, velho Você não é aquele humorista lá? Sou eu, cara Bacana Porra, cara Sou muito fã do teu trabalho Adoro teu trabalho Você é bom pra caralho Porra, sou muito seu fã, cara Falei Porra, obrigado, cara Que legal Parece que eu comecei a fazer Ele falou Que nada Mas, ô Você me tirou uma dúvida? Eu falei Claro, pergunta aí, velho Ele fez Por onde anda o ET, velho? Não é o rapaz Ou do Rodolfo lá E não dá pra ficar puto Com um cara que parece pra caralho É legal que tem um pessoal jovem Que olha e fala Quem é Rodolfo nessa porra? Tem muito tempo já Essa referência Tá muito velho E eu escolhi gravar aqui em Brasília Por quê? Porque eu nasci aqui em Brasília Pô, eu morei aqui Até meus 16 anos E depois eu mudei pra onde? Eu mudei pro Recife Recife É uma cidade mundialmente conhecida Pelas suas pessoas bonitas Não, mas tem Tem Muita gente bonita no Recife Sim Tá, senhor A pena que eventualmente Acabam-se as férias Essas pessoas voltam Pros seus respectivos estados Um pouco vazio lá Mas é bom O complicado de mudar a poesia É porque o sotaque deles É muito diferente Do nosso aqui Muito diferente E eles reparam isso Tipo, duas palavras que eu falava O nego percebia Eu falava duas palavras O cara olhava pra mim Fizendo Oxe, doido Tu tem um sotaque meio diferente Tu é de onde? Eu sou de Brasília Oxe, teu pai é deputado Não, por quê? Teu pai é cangaceiro Por acaso? Inferno Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Mas eu aprendi a amar o Recife Eu gosto muito E o Recife tem uma parada muito louca O Recife é uma cidade mágica Vocês sabem disso Não é mágico Por quê? Porque magicamente Todas as pessoas daquela cidade Têm a mesma voz Todo Recife tem a mesma voz Não é a voz que a gente tem normal O Recife tem aquela voz Meio fodida Meio gasta Aquela voz fodida Parece que todo Recife Fuma derbe A voz é fodida O Recife pode ter 12 anos Parece que tem 88 Por causa da voz Prazer, rapaz Aqui E eles falam muito rápido É difícil de entender Por exemplo É um exemplo simples Uma coisa rápida O Recife vai te chamar Para ir na balada Na balada Parada simples E vira para você e faz Os dois Vamos nessa aí Galava aqui Três de pé Caminete vai embora As negra na cação Mas rapaz Então, rapaz Não é negra 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 A força é para o pessoal Que realmente está difícil É legal porque assim Porque o Recife também É um povo muito enfático O Recife gosta de enfatizar as coisas Quer dizer Vem aqui em Brasília Ou em qualquer cidade do mundo Você vai pedir uma cerveja Para o garçom Se não tem cerveja no pai Ele responde o quê? Amigo, tem cerveja aí? Se não tem Ele faz o quê? Ele fala Não Pronto No Recife Não é assim que acontece Fala Amigo, tem cerveja Aí ele fala Rapaz Não Cerveja não Tem não Hoje não Aqui não Mas não Cerveja Tem uma cerveja Mas rapaz Levou e foi tudo A cerveja Sabava de segunda-feira Eu já entendi Inferno Eu tenho hora Adivina Quando não é isso A gente tem que inventar expressões Para a coisa que tem a menor necessidade Que é o povo Para ser criativo Eu estava no Recife Há umas duas semanas No casamento meu E eu estava meio cansado Eu fui parar no bar Para comprar um Red Bull Para dar um Aí eu parei no bar E fiquei Gassou Ele falou Hatsang Não entendi Desculpa aí Realmente não entendi Ele falou Não, senhor Só radizando aí Desculpa Realmente não entendi Ele falou Rá Dizendo Rá dizendo Carrovinho Respondendo Entendi Rá Talvez A gente enfia no pôr Vamos ver Bacana Bacana Vou fazer uma pergunta aqui Se o senhor Por acaso O senhor tem Red Bull aí Aí eu falei Rapaz Tem Mas está faltando Eu não tenho Garçom Maconheiro Do caralho É um povo Meio bizarro Pomo louco Eles são diferentes Para tudo Eu moro em São Paulo Agora Por causa da comédia Eu fui morar em São Paulo São Paulo É uma cidade muito louca A cultura é muito diferente É tudo muito diferente Mas eu tenho que assumir Que eu fui para São Paulo Eu fiquei fã do povo paulista Em duas coisas A primeira é O quanto o paulista trabalha Que puta que me pariu O povo para trabalhar Meu Deus do céu Que é impressionante Que o cara Porra O cara mora em São Paulo Ele trabalha em Belo Horizonte Foda-se Vou de bike Impressionante O cara sai 5 horas da manhã Ele chega 10 horas da noite São 3 horas da manhã Ele está cochilando aqui Respondendo e-mail Que ele não para O paulista está sozinho Com a mulher dele em casa Ele fala Não, amor Espera aí que é orçamento O orçamento aqui Ele tem que segurar aqui no orçamento Que o cliente tem que voltar Senão o cliente É impressionante Mas se bem que também Eu estou acostumado com o Recife Então Praticamente todo mundo Trabalha mais que eu mesmo Quer dizer A não ser que está algum baiano aqui Que às vezes tem Que não se manifestou ainda Porque é baiano Aí, demorou pra caralho Vem duas horas Passa 40 minutos depois Ele fala Salvador Agora já foi Caralho Agora Não, mas tudo bem O baiano é bom Porque é um povo tranquilo É um povo que não dá problema O baiano Eu gosto Porque o baiano Qualquer coisa Você xinga e corre Vai tomar no cu o baiano Sai correndo Ele faz Tá longe de sua porra já Rapaz Vou nada Que dá uma preguicinha na gente Coisa compreensível Normal Agora E a coisa que eu sou mais fã Do povo paulista Que talvez vocês tenham Percebido Esse Que o paulista É o melhor povo do mundo Em xingar os outros Porra como eles são bons nisso Rapaz Eu vejo um paulista O paulista xingando os outros Na rua Eu olho e falo Porra, podia ser um rapaz Olha lá Eu tenho inveja grande mesmo Do paulista E por que eu tenho inveja Porque xingar os outros É bom, né É feio Mas é bom pra caralho Xingar os outros na rua Principalmente quando você tá de carro Tu xinga Não precisa ver a merda depois Tu xinga Tá passando Tem uma velha A velha não fez nada Toma no cu, velha Porra, é bom, não é Vai pra fila Da caixa econômica Cusona do caralho É gostoso pra caralho De graça, assim É gostoso Eu gosto muito disso E xingar os outros é muito bom Deixa eu te dar um exemplo Como o paulista xingando Deixa eu dar um exemplo aqui Você, bro Tá aqui na primeira cadeira Bacana Posso começar com você? Você é tímido? Sou, não Porra, não Então, porra Foda-se Agora já comecei Agora Vai, vou te ver Qual é o seu nome? William Ah, que diferente, né William Bacana Ninguém tem, né William Prazer, William Deixa eu te fazer uma pergunta Quantos anos você tem, William? 27 Porra, 27 Dá de boa, né William Porra, 27 O cara tá quinteirão aqui, né Porra, vi pau durão aqui 27, né Porra, que 27 Tá aqui Aquela cor bonita Veiuda, né Apontando pra cima Aquele cabeção vermelho Parece um jambo, né William Bonita Mas também 27 Também já não é Aquela piroca de 18 anos Tem que concordar aqui Porque piroca de 18 anos Todo homem aqui já teve É bom pra caralho Piroca de 18 anos Piroca de 18 anos Você tem um orgulho Dela só Ele fala Porra, olha lá Piroca de 18 anos Responde a comando de voz Não é Piroca, ela faz Porra, olha lá Que bonita Você com 18 anos Você não vai nem bater punheta Você só deixa a piroca dura Pra pendurar uma toalha em cima E ficar no espelho Assim, olha lá Ei, cabidão do guerreiro E tem uns caras olhando com essa cara Não é com essa cara não Porque todo mundo aqui Já fez essa porra já E se você não fez É porque seu pau Não comporta uma toalha Tem uns japoneses Pedurando nos guardanapos aqui Mas Pessoal, obrigado pelo Deixar o rapaz Sozinho Não vai, vamos Isso Não tem? Bom, William Por 27 na interna Vou te fazer uma pergunta, William Você dirige? Dirige, bacana Qual é o seu carro, William? Um Fiesta O Fiesta Estranho, tá bem vestido, né, William? Achei que Gastou tudo em roupa Não sobrou pro carro, né? Não, brincadeira O Fiesta O Fiesta também Se você ficar rindo aí Mas O Fiesta também varia, né? William, qual é o ano do Fiesta? 2000, que porra Mas, William, você tá ligado Que o ano que eu tô perguntando aqui É o ano que o pessoal fez o carro O ano que você comprou ele, né, caralho? Cassinha é malhado Tem um Corsair 2016 em casa Que é fudido É 2014, minha amor O Fiesta Porque assim Eu tô perguntando Porque eu não sei se você Para pensar nisso Mas você tá ligado Que a gente vai sair Todo mundo junto aqui, né? Pessoal Se você tiver um Fiesta 92 Aquele laranja Que parece uma cenoura com roda É melhor você avisar agora Que eu prefiro ser pobre Do que ser mentiroso Eu acho mais digno Não, eu tenho um Fiesta 92 Eu vim com a galera de Ceilândia A gente veio junto aqui Todo mundo Isso é bom Avisar que às vezes Tem um pessoal assistindo DVD Que não é aqui de Brasília E não sabe o que é Ceilândia Vou explicar isso Se você não sabe o que é Ceilândia Tá perdendo porra nenhuma Se por acaso Você for de Ceilândia E estiver assistindo Um DVD Mentira Não tem DVD em Ceilândia Não chegou Não chegou Não, se eu for de Ceilândia Por acaso Tem um link aqui embaixo Pra você baixar o pirata Tá? A gente O Willian Então vamos lá Continuando Você tá lá no seu Fiesta Tá lá 2014 Aí Aí vem um cara Willian Que você dá uma puta fechada Você fica puto com esse cara Você vai xingar ele Como é que você xinga esse cara? Pode falar Você é mineiro, Willian? Pode falar não Não, pode falar, Willian O bagulho aqui é louco, mano Pode falar mesmo Tomar no cu Um xingamento bom Forte, infático Sabe o que o vai tomar no cu? Ele é um xingamento Que eu gostava muito Eu achava Porque é forte Vai tomar não é forte Por quê? Porque quando você xinga Você imagina Você não imagina? Vai tomar no cu Você não imagina um cara assim Quem mandou fechar o Willian, cuzão? Você não viu o Fiesta 2014 dele aí não? Ô pau no cu Você não imagina isso? E isso era muito forte Por quê? Porque a pessoa, no caso A pessoa não queria Tomar no cu essa pessoa Mas hoje em dia, gente O mundo O mundo é moderno, né? Tem um pessoal que curte bastante E esse, porra, cada um na sua, né? Tem uma galera que gosta de pai Tem uma galera que gosta de pai Então é normal De boa Mas, por exemplo Tu pega teu carro Vai dar uma volta no Rio Grande do Sul? Tá lá em Pelotas De boa no seu Fiesta 2014 Toma fechado Fala Vai tomar no cu O cara faz Deus te ouça, querida Então Você pega um pouco da força Não pega Eu não gosto do povo mineiro Xingando Não gosto Desculpa se tiver algum mineiro aqui Mineiro é um povo maravilhoso Mas, porra, capa-nóis mineiro Não tem moral pra xingar os outros Não tem, né? Que o mineiro fala Ai, tu vai mecer o cu Fala Que bonitinho, gente Porque ele é fofinho É muito bonitinho, né? O mineiro, porra O mineiro tá puto Tá revoltado Descobriu que a mulher dele Tá chifrando ele Tá muito puto Melhor amigo Ele vai, porra, no motel Pega os dois no flag O máximo que esse cara consegue falar é Vai, Fabíola Você não ia fazer a unha, senhor? Mas ia passar o Natal junto Ele não consegue Não consegue xingar Eu gosto do povo recifense também Xingando Porque o recifense é um povo criativo O recifense inventa as coisas A última vez que eu tava no Recife Eu tava de gênero Aí eu dei uma fechada no carro Porque eu dei mesmo Foda-se Eu precisava entrar Aí fechei Aí o cara parou o carro do meu lado Abriu o vidro Eu disse, ô Só que você tá de carro Você dentro do carro Você fica macho pra caralho Não fica? Eu olhei pra que é? Quer saber? Eu falei, fala aí Falou, vai chupar um canavial de rola Eu disse, peraí Só passou um pouquinho do limite aí Porque é um canavial De rola O conceito disso já é meio estranho Porque até onde eu saio Porque a canavial é uma plantação De cana Uma bike que eu chupo É uma plantação de piroca Alguém que sabe plantar uma piroca? O que eu ia pensar? Será que você plantar uma rola? O saco fica debaixo da terra É tipo uma raiz Por isso que a gente tem Aqueles cabelos crotos Passados assim Eu acho que... E aí... Mas qual o problema Desse xingamento pra mim? Porque o problema Desse xingamento é porque Pô, vai que eu sou honesto Fala, tá Foi um escroto Fechei o cara Eu mereço Vamos lá Vou chupar o canavial de rola Vocês já viram o tamanho De um canavial? É fisicamente impossível Eu chupar o canavial inteiro De uma vez Eu, se eu fosse tentar Eu ia ter que chupar Uma piroca Por uma aqui, rapaz Você vai calcular Eu parando aí Uma hora pro almoço Eu levar uns três dias e meio Chupando rola Por causa de uma fechada Eu não sei vocês Mas eu prefiro Da meia hora de cu Que eu acho muito mais prático Entendeu? Que é pra meia horinha Acabou, meia hora Eu prefiro, entendeu? Uma coisa muito mais simples Agora Deixa eu Deixa eu comentar um negócio Que tem nada a ver Eu Eu tava vindo pra cá E eu tava com muita fome Eu esqueci de comer E de sair de casa Eu sempre esqueço de comer E de sair de casa Não sei se dá pra perceber E Um pouquinho E eu Aí o que que eu fiz? Eu parei no Bob's Por que que eu fiz isso comigo? Porque não tinha Não, McDonald's perto Porque sempre que tem A gente faz questão De comprar um cheddar E passar na frente Assim Esse aqui Que é sanduíche E os pau no cu Mas não tinha E aí eu fui no Bob's E como eu falei antes O mundo, pô O mundo é moderno Cada um na sua Tranquilão De boa Não tem preconceito Mas não dá impressão De que pro cara Trabalhar no Bob's O cara tem que ser uma louca Não dá impressão Tem que ser viadaço Que o Bob's É uma grande franquia De pelotas Espalhada pelo Brasil Que dá impressão É bizarro Parece que o cara Pergunta na hora Da entrevista Deu emprego Falar bacana Aqui William Seja bem-vindo Entrevista aqui William William Você sabe fazer fluxo de caixa William Sabe, perfeito Bacana Você sabe Fazer atendimento Sabe, perfeito William No caso Você transa com homens Não Ah, então não pode William Aqui realmente Pra trabalhar Aqui pelo menos Uma pirocadinha na cara Tem que tomar Que é política da empresa É bizarro aquilo Mas você que é mais bizarro Que isso É porque Você não percebe de primeira Você chega no Bob's O cara te atende E ele fala Boa noite Bem-vindo ao Bob's O que o senhor deseja Cara, eu queria um Ovo maltine Porque a única coisa Que se pede Naquela bosta Naquela lanchonete É esta merda Desse milk shake Com aquele tubo de PVC Que eles chamam de canudo Vai tomar um golinho Do meu maltine aqui Bizarro Me dá uma colher Caralho Bizarro Só sai o maltine O último Big Bob Foi feito em 1973 A foto dele tá em preto e branco Ele tá de monóculo Na foto do Big Bob Aí o cara fala Maltine perfeito, senhor Qual o tamanho? Tamanho, rapaz Tamanho O pequeno é muito pequeno O grande menor Caixa d'água Tô sozinho aqui Dá um médio Maltine médio Perfeito, senhor Só um instantinho E eu não sei o que acontece Nesses dois segundos aqui Porque o rapaz Tá de boa O rapaz tá tranquilo É um rapaz Ele vira e faz Maltine médio, senhor Só um instantinho Maltine médio Não é esquisito aquilo? É muito estranho É muito estranho E eu Quando eu mudei pra São Paulo Pra trabalhar Com o Morro Pra viver lá Eu tive algumas coisas Que foram meio esquisitas Porque a cultura É tudo muito diferente Daqui pra Recife De São Paulo Então Eu, por exemplo Quando eu fui pra São Paulo A primeira coisa que eu queria conhecer Era o grande ponto turístico De São Paulo O orgulho De todo paulistano Que é A 25 de Março Que é a nossa Disneylândia da Moamba Não é bonito aquilo? Só que a gente A gente vai de fora Você não sabe Eu fui na inocência Eu jurava Por tudo nesse mundo Que a 25 de Março Era uma rua A 25 de Março É um portal tridimensional Que cai direto na China Parece aquela feirinha Que tem embaixo da torre Que só tem chinês Naquela porra É o chinesinho pequenininho Do cabelinho Andando Com a visão widescreen Que o chinês tem Porque o chinês O widescreen vem de fábrica Ele é avançado Você enfiar um DVD no cu do chinês Ele toca o filme na parede O chinês aqui é um pouco Só que eu tava lá E eu descobri uma parada Sobre a população oriental Que eu não sabia Porque eu achei Que a galera aqui Pô, tinha aqui Oriental Pô, estamos aqui Estamos aqui Estamos na Ásia Estamos juntos Aqui, caralho Aqui é porra Aqui é piroquinha Contra o mundo E não é assim Não é assim que acontece Eu descobri isso da pior maneira Eu tava numa festinha Eu tinha um rapaz Pequenininho Do cabelo desse tamaninho Ele tinha uns 32 anos, eu acho E ele tava perto da cerveja Eu tava longe Eu fui pedir uma cerveja pra ele O que é que eu fiz? Eu fiz Japa! Japa! Cervejinha aí pra mim, Japa Na moral E ele ficou assim pra mim Fudeu, eu vou tomar um Hadouken agora Esse é o momento Especial do rapaz Tiver cheio Eu vou tomar a Perfect Que eu não tô acostumado Com isso aí Esse rapaz Ele veio revoltado Pra mim É muito puto Virou pra mim e fez Por que você é Por que você é Mes amadeza Por nós? Por que? Porra, bro O que porra? Porra, né? Porra A gente porra A gente porra Confunde a gente Como foi Fez Nossa Zaponais Não Eu sou Coreana É o Palestra Zaponais Palestra Será que agora Você falou, rapaz Realmente Parece não Desculpa aí Vi um negão Foi, vai Porque parece muito E é muito fácil Cometer esse equipe Principalmente em São Paulo Que a população oriental De São Paulo É muito grande Muito grande Então, por exemplo Tu vai andar de metrô Em São Paulo Tu entra no metrô Sempre tem um japonês Dentro do vagão do metrô Quando vocês forem pra lá Fica ligado Vai ter um japonês lá dentro Eu acho que esse japonês É um equipamento de segurança Necessário Para que o metrô funcione Que é extintor de centro Sai de emergência E um japonês Com aquele fone de ouvido branco Grande Aí tu entra no metrô O que que tu faz? Pô, segurança primeiro Você entra Sai de emergência Extintor E japonês Posso ficar O japonês tá ali Tá tudo tranquilo Ele fica todo mundo de boa Com o japonês Até o momento Que rola um constrangimento Muito grande Esse constrangimento É causado pela mulher Que faz a voz do metrô Porque ela entra no sistema de som E faz Próxima estação Liberdade Fica todo mundo Olhando pro japonês Pra ver se ele vai descer Fala Japão, liberdade Desce aí O japonês tá puto Mano, mano E Suzano Vai tomar no cu É uma situação merda Que você passa no meio da rua E essa coisa de cultura É muito complicada É muito diferente A gente viaja muito fazendo show Eu viajo muito fazendo show E eu inclusive fui conhecer Uma cidade Há pouco tempo atrás Que eu achava Que era uma cidade comum E normal Como qualquer outra E não é Essa cidade chama Curitiba Um amigo meu Tentou me avisar Um amigo meu Puxou no canto Falou Mano Falei Chega aí Falei Que foi Mano Você vai pra Curitiba Falei Vou Mano Eu tô foragido Você pode falar Não tem problema Mano Curitiba Mano Curitiba Mano As mulheres de Curitiba Eu falei O que que tem As mulheres de Curitiba São gatas Ele fez Para caralho Aí meu povo Eu cheguei em Curitiba E eu descobri Que isso é verdade Que as mulheres de Curitiba São muito 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 lindas Ó Os caras também Então quer dizer De que merda Adianta isto Para mim Não é Você raciocina comigo Eu tô acostumado Com o Recife Eu já sou feio lá Em Curitiba A diferença Aumenta muito Eu estava andando Na rua Com vergonha Falei Porra gente Desculpa Eu não sabia Ninguém me avisou Mesmo Não volta mais Foi mal Passou vergonha Porra Porque esse país Nosso é muito É muito louco Porque é muito diferente É do tamanho De um continente A gente fala A mesma língua Mas tem vários Sotaques diferentes Várias culturas diferentes E esse sotaque Só o sotaque Já dificulta Várias coisas Por exemplo Acho que o mais simples Da vida Por exemplo Pediu informação Na rua Pediu informação Na rua em São Paulo Como é que funciona Chega pro cara Fala mano Fala 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 Caralho Desculpa mano Eu não sabia Que não foi mal Mesmo How Fala mano O que você quer Cara como é que eu Chego aqui na Avenida Paulista Vai reta aqui Pega a brigadeira Chega lá Não entendi Pau no seu cu Ele vai embora Você fica perdido ali Foda-se Não tem pra você não Tem que bater cartão Por exemplo Aqui em Brasília Tu vai pedir informação Na rua Primeiro você dirige 40 quilômetros Pra achar alguém a pé Você acha que o cara Peça e fala Me dá uma informação Ele fala Sou daqui não Sou de Goiânia Pouco dificulta Pouco No Rio de Janeiro Por exemplo No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro É desculpa Pedir informação também Porque você vai pedir informação E tá o Carioca Lá parado Porque Carioca é uma reta Ele tá aqui E o cara Todo Carioca É meio sensual Templo Já é borucado Tá no meio da rua Sensualizando Amigo dá uma informação Ele fala Vai Fala aí 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 Vai reto aqui Pega a esquerda Segunda a esquerda Quarta a esquerda Porta a esquerda Vai reto Posto 6 Quer comprar maconha? Porque o Carioca é típico Normal É o kit de Carioca Uma bolsa de maconha Uma sunga E uma metralhadora Agora por exemplo Em Minas é muito diferente Por quê? Porque o Mineiro é um povo Que gosta de conversar Nossa como gosta de conversar Será que vai chover Numa parada de ônibus? É uma conversa Para 45 minutos Você perde o ônibus E está conversando ainda Vai pedir informação Em Minas você para o carro Fala Amigo dá uma informação Fala Informação Dô mesmo Sou banco de informação O pessoal Pera aí Que dá informação Onde é que dá informação Mesmo que eu Explico tudo Os pessoal aqui Vem Às vezes até os ônibus Eu pergunto Explico tudo Os pessoal mesmo Então tá bom É só uma coisa rápida Como é que eu chego aqui Na igreja matriz? Na matriz? Nossa Pé demais Nossa 45 quilômetros De distância Merda Da igreja Longe para um Caralho A igreja Pé Tinha demais Olha Se eu tiver casinha Abaixo Tá até pro senhor Iar a pé Viu Se eu quiser O senhor faz o seguinte O senhor vai reto Aqui Aí tem aquele sinal Que farol ali De trânsito Sinal mesmo Sabe o sinal mesmo Que aquele Carmelho Pessoa passa Carmelho Pessoa passa Não sei como Pessoa goiando Aí o pessoal passa Mesmo também Aí tem o Então fica amarelo O pessoal E às vezes Você não sabe Se acelere Nesse efeito Às vezes Eu penso Que acelere Tá atrasado Mesmo Você tem que passar Na manhã Mesmo A gente acelera Mesmo Passou Dali Aí tem aquele Barzinho Também aquele Barzinho Da gradinha verde Inclusive Foi naquele Barzinho Com minha irmã Semana Passada Nossa senhora Bão demais Uma cervejinha Cu de foca Mesmo Aquela geladinha Parece uma canela De pedreira Bonita Cervejinha Pedir uma batata Com queijo Com requeijão Com gogozol Com mais queijo Com mais roca Mais requeijão Foi bom demais Você já foi embora Tem 20 minutos Ele tá ali Ele continua falando O Resifência É um povo bom também Porque o Resifência É um povo que gosta De ser criativo Com as coisas E é um povo Que gosta De dar a volta Se você pergunta Em Recife Amigo Dá a informação Ele fala Radzen Eu tô ligado Eu já ouvi Que isso Já efei O V no cu Como é que eu chego Aqui na Praia De Boa Viagem Na Praia Sim, mas De Boa Viagem Boa Viagem mesmo Por isso que eu falei Praia de Boa Viagem É na Praia de Boa Viagem Que eu quero Nossa, eu quero ir na praia mesmo Que eu quero ir na praia mesmo Que eu quero ir no inferno Que dificuldade Meu Deus do céu Nossa, eu quero fazer o que na praia Não interessa O que eu quero fazer na praia Porra Eu quero dar meu cu na praia Eu vou pra praia Eu quero ir pra Como é que eu chego na praia Eu falo Rapaz Praia de Boa Na praia Daqui mesmo Rapaz Vou Só me fudesse agora Se eu me fudesse agora Que agora eu tô Só um instantinho Aí ele vai perguntar pro coleguinha do lado E Recifense Eu não sei se vocês sabem Recifense não tem nomes normais Tipo Hugo Tipo Pedro Tipo Paulo O Recifense ele tem um nome dele É um apelido que ele ganhou Com 12 anos no colégio E pegou E ninguém chama mais o nome dele E ele fala Questão de mostrar pros outros Que é o apelido do cara Oi de jipe 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 Love me home do caralho Ué Rapaz quer chegar aqui na praia De boa viagem Sim na praia Isso De boa viagem mesmo Na praia Na praia mesmo Que ele quer Rapaz não sei o que ele quer fazer não Não perguntei e ficou todo puto aqui Não Não Cê Aí Não Não Porque depois do Cê Aí pega o Entendi Sabe não? É roxo E esse do olho de jipe Isso é um apelido leve Isso é um apelido leve Teve um menino que estudou comigo na oitava série Gente boa pra caralho Ele sofreu um acidente de carro Sofreu um acidente de carro Ele perdeu esses três dedos aqui O apelido do rapaz era pistolinha Então quer dizer O povo pega um pouco pesado Tinha um menino que estudava comigo Que ela era ótima Uma querida Aline No terceiro ano Ela tinha o prodomio aqui na coluna Ela tinha o pesco assim Meio pra cá Assim ó A apelida dela era Roubaram o meu violino Né Então Esse eu achei cuzão demais Esse foi Não precisava Fui eu que botei? Foi Mas não precisava Não precisava disso Lá em São Paulo Eu fui reencontrar Uma amiga minha Que eu conheci lá no Recife Que é de São Paulo E aí a gente começou a ficar junto Quando eu falava ficar junto Fui mesmo Ai que tal É Porque a gente sempre foi muito amigo Aí eu cheguei no São Paulo E aí porra Tá solteiro? Tô solteiro? Então porra rola aqui Aí a gente começou a namorar Com esse romantismo todo E aí a gente começou a namorar E a gente ficou noivo E eu tô noivo Aqui ó Olha lá Tô noivo E essa amiga minha Ela trabalha no Bob's Ela inclusive Sai cara Sai cara Ela 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 mesmo Não é uma ela 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 mesmo E eu A gente tá noivo E eu vou casar no que vem Então vou casar no que vem Então já tô procurando padre Já tô procurando igreja Já tô me arrependendo Não por ela Não por ela Não me entendo errado Porque meu Deus do céu Como é caro casar É puta que me pariu Como é caro Meu Deus É impressionante Depois de casar Eu vou porra Vou ter que comprar um Fiesta E morar em Ceilândia Eu vou tá fudido Porque É muito difícil Aí E por que que eu falo Que é caro Vocês têm uma noção Eu fui com ela naquela lojinha De olhar as coisas E tinham os buqueios Aquelas lojas de arranjos Sabe Que aí Que homem A gente vai Porque a gente vai Que a gente quer transar Com vocês ainda A mulher fala Amor vai comigo Você fala não Ela fala Ah é Então tá bom E fudeu Você nunca mais vai Só que a gente A gente não entende Porra nenhuma Dessas porra Nada Nada A gente fica Entra na loja E a gente fica Com aquela cara Assim de Porra lá Porque o homem Quando não entende Das coisas Ele quer dizer que entende Ele começa a falar As coisas que não dá Pra entender Com a voz meio grossa Faz o que Porra Isso aqui Olha lá Os negócio ali Faz uns gestos Ah isso aqui Não porra Não porra Não tá errado Perdidão Com aquela cara De cachorro Que acabou de peidar Entendeu Você já vira um cachorro Peidando Ele fica muito perdido Porque ele não sabe Que foi o cu dele Que fez aquele O cachorro tá paradão Aqui Caralho Tem um cu voando Aqui gente Então a gente fica Saca meio perdidão Assim e tal Aí minha mulher Virou pra mim E ela viu A gente tava E foi pra olhar o buquê Ela viu o buquê Ela falou assim Amor Olha isso aqui é lindo Aí eu fiz Aí eu fiz Isso aí eu não faço Caralho Aí eu fiz A pior coisa que eu podia fazer Eu fui de peito aberto Assim sabe Tranquilão Olhei pra mocinha da loja Assim Tranquilo Virei pra ela Falei Querida Quanto custa isso aqui Só pela puta Nessa mulher Rapaz Só desalmada Sem coração Ela olhou pra minha cara A cara mais limpa Do mundo E fez Dois mil reais Desculpa Deixa eu me recuperar Do derrame aqui Só um segundo Dois mil Você não entendeu É só É só esse chumacinho De manjericão aqui Que eu quero Querida Eu não quero Você é teu sócio Na loja Cara É só E ele só Ela pega Graçado E ele é bobo Então senhor Só esse aqui Custa dois mil reais Sim mas ele faz o que? Tem o wi-fi Essa porra Filme HD O que vai acontecer? Porque dois mil reais Pra andar cinquenta metros Jogar essa merda pra cima Cadê o respeito Pro meu dinheiro Caralho Você viu a porra Do preço do dólar Nessa porra Tá louco? Aí mulher fica puta Nessas horas logo Minha mulher Já ficou revoltadíssima Comigo na hora Que ela já olhou e Olha que você E mulher quando ela tá Muito puta com você Ela fala umas palavras rápidas Depois ela para e soletra Alguma coisa Do nada Ai você é babaca Você não presta Olha Newton Eu vim com essa Nossa Você é inacreditável Você vai jogar sudoku No meio da loja Agora cara Aí ela falou assim Ai mano Você fica de palhaçada Não mano Tô brincando Isso aqui é brincadeira Claro Lógico Eu vou comprar O buquê é muito mais importante Do que porra Almoçar todo dia Comprar o buquê A gente passa seis meses De bioja aí É bom Perde um peso Sabe chamando de gorda Não muda de assunto Não muda de assunto Vou comprar o buquê Agora o seguinte A gente vai casar E eu vou chegar em casa Todo dia Cinco anos de casado Vou chegar em casa E fazer com você Amor Vem cá É que cinco anos Já chama assim Não é moezinha Não é pavio Vem cá carai Vem cá essa porra aqui Cadê o O buquê E eu espero muito Que a sua resposta seja O buquê O buquê tá lavando o carro O buquê lava o carro agora O buquê faxina Eu espero estar dormindo E acordar duas horas da manhã Com o buquê chupando o meu pau Porque por dois mil reais É o mínimo que eu espero Até porque com dois mil reais Você come três paniquetes Olha os caras olhando Falar Caralho é mesmo O Willian já anunciou Fiesta já Caralho Não tem nada a ver Das paniquetes É mentira Por favor não me processa É brincadeira Tá gente Tem que avisar Porque o pessoal Quer processar a gente O japonês quis processar Uma vez Ele falou Vou te processar Eu falei Eu não tenho um centavo no bolso Se foder é o Japão E aí não processa Foda isso E eu também Na verdade Eu vou ir a casa no que vem Eu vou ter que segurar um pouquinho Porque eu tive um filho Esse ano Tive um filho Eduardo Meu filho Lindo 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 Puxou a mãe Puxou a mãe Para de rir Puxou a mãe Puxou a mãe É lindo É lindo mesmo Meu filho Eu estou muito feliz Com o filho agora Mas na verdade Eu estava um pouco tenso Antes de ter filho Um pouco agoniado Um pouco tenso Por quê? Porque eu tenho dois metros de altura E eu nasci muito grande já Eu nasci enorme Eu nasci gigante Eu nasci desse tamanho Eu nasci desse tamanho Eu nasci já um coreano de altura média Eu nasci aqui E minha mulher tem um metro e sessenta de altura Então eu estava com minha mulher Minha mulher estava grávida Grávida de tal Bateia aqui assim Minha mulher parada Aquela grávida Com uma barriga desse tamanho Olhando Olha minha mulher Meu filho Que lindo Desculpa Que lindo Olha que bonito E aí você fica se perguntando Por onde vai sair essa porra Hein caralho Você fica com medo Entendeu? De sair E dá o net Você fica Você é uma bobeira enorme De homem Que é trouxa Meu filho nasceu Tudo bem Meu filho é lindo Estou muito feliz com o meu filho Estou criando Estou amando meu filho E quando ele tiver 15 anos Eu vou pegar o Playstation 8 dele E eu vou jogar da janela Aí eu falo Pô pai Por que você fez isso? Você regaçou Minha melhor brinqueda Eu falo O que você acha Você fez comigo Há 15 anos atrás O pau no cu do cara Me castiga o babaca Você fica puto Com essas coisas Eu falo isso brincando Mas eu estou muito feliz mesmo Tanto que Eu sou um pai bobão Tipo quando minha mulher Estava grávida Eu ficava falando Com meu filho Com aquela voz Oh filho Cantando musiquinha Para ele E aí quando meu filho Estava na barriga Eu fiz uma música Para ele Para ele vir feliz Para o mundo Que essa na verdade É a parte bonitinha Do show Que eu queria fazer Essa homenagem Para o meu filho E gravar E aí essa música Bonitinha Então eu vou tocar Para vocês Pode tocar? Pode Ainda bem Porque o devido é meu Eu ia tocar de qualquer jeito Eu não sei Por que Que eu pergunto Que eu pergunto Amém. O pessoal do fundo está ouvindo bem também? Se não estiver na próxima sessão, você compra mais cedo, senta aqui. Se não estiver na próxima sessão, você compra mais cedo, senta aqui. Se não estiver na próxima sessão, você compra mais cedo, senta aqui. Se não estiver na próxima sessão, você está de bebê. Agora vou trabalhar pra me fuder, porque eu vou ter que comprar fralda. Fralda é caro pra caralho. Vamos enrolar um paninho na bunda do bebê e comprar um Fiesta. Vai sair bem mais barato. Ai, fralda é caro pra caralho. Turma da Mônica do caralho. O seu gibi não era tão caro. O que acontece com a sua... Porque é 75 reais o pacote. Não dura três dias aquela merda. Dá seis meses e a criança cagou um Civic já. Não estou reclamando. Não estou reclamando. Não me leva mal. Mas eu já estou pobre. Não comprei nenhuma peça do enxoval. Sem falar de berço. Chupeta e mamadeira. Pra pagar isso tudo, vou ter que vender o meu cu na ladeira. Tatiana, trate de ter leite nessa teta. Que uma semana de namo dá pra comprar uma carreta. E eu vou transportar a nossa felicidade Para um lugar onde eu consiga apagar uma faculdade. De ao, 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 ao. Por favor, meu bebê. Passe na federal. Papai, vai te cuidar. Lá embaixo, no viaduto do chá. Mas você vai ter fralda. Criança do caralho. Com o preço desse dólar Não vai ter Disneylândia Depois de tanta fralda Vou ter que me mudar para a Ceilândia Eu estou com minha mulher há muito tempo. Eu estou bem feliz com ela. A gente sempre tem uns probleminhas com as nossas mulheres. Sempre tem. Porque a gente é muito diferente. E sempre dá uma tretinha ou outra. Um negocinho. Por exemplo, tem uma coisa que sempre dá problema com as nossas mulheres. Sempre dá. Que é a nossa pelada. Todo mundo vai jogar uma pelada E a mulher fica puta. Sempre acontece, né? Primeiro ela fica puta pra caralho. Porque o mundo reclama pra caralho. Aí ela percebe que não adianta reclamar Porque a gente é mongol E a gente vai continuar indo. Aí ela começa, tipo, Os artifícios para você não ir. Que homem que já passou por isso? Você passou assim? Você está passando essa água e fala assim Pô, estou indo jogar a pelada lá, tá? Ela está sentada no seu passinho. Mas, sim, você vai mesmo hoje. Queria até eu tocar com você hoje. Um negócio aqui. Queria fazer umas loucuras hoje. Sabe aquele negócio? Você viu pedir pra gente tentar na cama? Você não sei por que deu uma loucura. Queria tentar aquele negócio. Só na loucura mesmo. Pra tentar aquela coisa lá. Nesse momento você está quase na porta. Assim você faz. Puta, é pelado o cu. Pelado o cu, pelado o cu. O que é que eu vou fazer? Porque isso aqui é... Você fica em casa, ela dá o cu. Não dá o cu, não. Larga a mão de ser trouxa. E toda mulher tem esse problema. Mulheres, deixa quieto. Deixa a gente jogar a bola na gente. Por quê? Porque não tem nada demais. A gente só vai jogar a bola mesmo. E pras mulheres que não sabem como é que funciona. Eu vou explicar rapidamente como é que funciona cada pelada. Toda pelada tem umas figuras-chave. Sempre tem o cara que organiza a pelada, que marca a quadra e não sei o que, tal, tal, tal. Que vai lá jogar. Que normalmente esse cara é ruim para um caralho. Deus do céu como o cara é ruim. E é exatamente por isso que ele organiza a pelada. Porque é tipo quando você é moleque e você tem a bola e fala assim, a bola é minha. Só não jogar ninguém joga nesta porra aqui. Esse cara, né? Toda pelada tem um cara que fica se jogando no chão e pedindo falta o tempo inteiro, fingindo que está machucado. O Neymarzinho da galera. Sempre tem um, né? E sempre tem um cara, que eu gosto muito desses caras, que são os caras que ficam muito putos na pelada. Os caras xingam, reclamam, gritam o tempo inteiro na pelada. O moleque jogava comigo lá em Recife, que gritava o tempo inteiro, eu chamava Carlos. E é incrível que o Carlos não era do Recife. O Carlos era de Serra Talhada. Serra Talhada é tipo a selva do Recife. A galera é bruta, a galera é... E ele tinha um sotaque muito pesado e ele reclamava muito. Deixa eu dar um exemplo. O Carlos vai reclamar de uma parada, assim. O cara chutou a bola para fora, não tocou para ele. Ele vai reclamar desse cara. Ele vira para o cara e fala assim, ó. O cara corre o campo todinho para o filho de rapariga fazer uma merda dessa, me rai-tumar no cu. Vocês não entenderam a gravidade do processo ainda. Deixa eu dar outro exemplo. A bola está murcha, é a bola. Ninguém reclamou nada com ele. Ele vai reclamar da bola. O cara corre o campo todinho para uma merda de uma bola reamburcha dessa, me rai-tumar no cu. Então, quer dizer, ele começa toda e qualquer reclamação dele com o caba, corre o campo todinho. E termina com o rai-tumar no cu. Você tenta acalmar, fala, calma, cara. O rai-tumar no cu, essa porra, essa... É impressionante esse cara. O moleque que finge estar machucado o tempo inteiro nessa pelota, chamava Guilherme. E o Guilherme, ele era muito ruim também, por acaso. E o dia a gente estava jogando, e aí veio aquele cruzamento assim, o cara de costa para o gol e vem aquela bola alta. Então eu penso assim, porra, vou meter uma bike aqui que o nego vai botar uma placa para mim na quadra que vai ser incrível. Aí ele pulou, jogou os dois pés para cima assim, ó. Só que ele era muito ruim mesmo. E ele não conseguiu decidir com que pé que ele ia chutar. Aí ele não chutou, e caiu de cabeça no chão. Passou uma jaca no chão. Bateu, e ele estava fodido no chão, se tremendo. Fodido, e os caras assim do lado, né, tipo... Porra, levanta, Guilherme, levanta, porra. Olha a hora da pelada, vai acabar essa porra, meu irmão. E o Carlos do outro lado do campo, já o cara corre, o campo todinho. Então toda pelada é basicamente assim, mulheres. Não precisa ficar com medo de nada. E, por favor, não comece a discutir com a gente. Todos os homens têm esse problema de discutir com as mulheres. Qual é o problema de discutir com as mulheres? O problema é que a gente se fode sempre. Que é impossível ganhar uma discussão da sua mulher. É impossível. Por quê? Porque qual é o objetivo do homem numa discussão? A gente quer o quê? A gente quer parar a discussão. A mulher não. Tolinho. A mulher, ela quer ganhar a discussão. E ela tem foco. Que a mulher vira o argumento da conversa pra te fuder. Já reparou isso aí? Tu entra na discussão completamente certo. Cinco minutos depois, você toma no cu e não sabe o que aconteceu naquele ambiente. Você fala, caralho, eu tava certo agora, rapaz. Porra, tô errado, tô devendo cinco mil pra ela ainda. O que que aconteceu aqui? É impressionante. Por causa disso, é por causa do foco. Por exemplo, a gente homem, a gente pode estar certo. E a gente se fode. E por que mulher é tão boa nisso? Porque mulher treina. Mulher, quer uma prova disso? Quem aqui já viu uma mulher parada no sinal de trânsito assim no farol? No semáforo, parada assim, ó. E ela tá sozinha no carro. Ela não tá no telefone, não tem ninguém no carro. Ela tá sozinha assim, ó. Essa mulher tá louca? Não tá. Ela tá treinando pra fuder o marido quando chegar em casa já. E você tá de cueca na sala com a mão no saco, assistindo o brasileiro. Ela fala, filha da puta. Você fala, meu Deus, fudeu. Você aperta o ovo. É uma merda. E quando a gente tá certo, a gente se fode. Eu tenho uma ex-namorada minha que... Que ela... Como é que eu falo isso? Ela me traiu. Foi foda. Ela me traiu. Mas foi uma traição meio leve, assim. Foi tipo uns 15 caras só. Aí... Ela me traiu. E eu descobri. Eu não, porra, não queria deixar, né? Não vou deixar passar. Preciso confrontar ela. Eu confrontei. Falei, porra, mas por que você fez isso comigo? Porra, te amo, porra. Tu me traiu, porra. Por que você fez isso comigo? Ela me... Desculpa, amor. Eu não queria, mas é porque eu... Eu tava carente. Você vê que tem umas mulheres já rindo disso. Porque elas sabem onde é que vai dar esta merda. E os homens tão com essa cara de... Sim, mas o que que tá a ver? Eu tô carente. Eu também fui o carente. Tô me envedecendo pra comer o porteiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque se ela está carente, quem deixou foi você. Ou seja, você tomou chifre e a culpa é sua. Eu já estava errado. Eu nem sabia. Eu falei, como assim, carente? Não tem nada a ver carente, porra. Não tem nada a ver carente, porra. Te leva pra fazer alto espacial legal, porra. A gente vai lá jantar no Habibs, lá, legal pra caralho. Você ficou me traiu. Aí, nesse momento, a mulher vem se defender. O que que ela faz? Ela começa a emitir ruídos sonoros em alta frequência. Seguindo de uma movimentação característica do braço. Que vem da boca pra testa, da testa, ela gira e bate na coxa. É mais ou menos assim, ó. Ela fala, toda vez que eu falo com você, você não me escuta. Não me escuta, 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 não me escuta. Toda vez que você faz, não me escuta, não me escuta. E nesse momento, você tá assim, ó. Caralho, a mulher fica puta a falar grego. Que porra, né? E a gente fica, não fica, tentando pescar uma palavra ali no meio pra ver se o resto faz sentido, não fica? E eu acho que as mulheres fazem isso de sacanagem pra trolar a gente, que elas jogam umas palavras que não tem nada a ver. E essa que você pega. Ela fica, toda vez eu falo, você não me entende, que hipopótamo, e não, 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 você... Que hipopótamo tem a ver com as coisas? Você fica perdida. Enquanto ela estiver fazendo isso, você deixa quieto. Foda-se, que... Quando ela inverter esse movimento do braço, é que fodeu o bagulho. Que ela vem da testa, e ao invés da testa, ela bater na coxa, ela vai baixar aqui e botar na frente da boca. Pra quê? Pra te impedir de fazer a leitura labial. Você já não tá entendendo. Porque ela te fala uma frase com a clareza um pouco maior, que você não pode dizer que não entendeu. E é uma frase capciosa pra te fuder. Que ela fala... Você não... Você não... Você não presta atenção no que eu digo. Você não tá entendendo porra nenhuma, que você fala... Hã? Mas tá vendo você? Ela me escuta, sabe? E ela, nesse momento, a gente fica puto. Nesse momento que a gente fica puto. A gente fala... Caga que eu não entendo. Fala com a boca. Deixa o cu pra cagar, é inferno. Que ódio. Quando você grita, você perdeu a discussão. E toda mulher te mostra que você perdeu a discussão com uma palavra só. É sempre a mesma palavra. Ela estufa o peito, olha no fundo do teu olho e faz... E ela vai embora. Toda mulher, toda vez que ela te chama de grosso, ela vira as costas e vai embora. Você nunca na sua vida vai ver uma mulher pra dizer isso aqui, ó. Grosso! Dá um fodão aí? Você não vê. Por que a mulher vai embora? É simples. Basta inverter o ângulo da cena. Você inverte o ângulo dessa cena e faz assim. Grosso! 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 Ai, que droga! Ai, essa vai pro Face. Essa vai pro Face. Porque a mulher tem... É uma mulher muito esperta, né? Vocês mulheres, na verdade, eu queria fazer uma crítica rápida, assim, nesse momento. Eu vejo uma parte muito boa hoje, tá? Há muito tempo com a mesma mulher. Que é a questão do sexo. Que é legal. Que é legal, porque você vai conhecendo mais. E aí tu já sabe dos bagulhos. Porque, assim, eu vou falar um negócio pra vocês, mulheres. A primeira vez que a gente vai transar com vocês é do caralho. Porque tem alguém querendo dar pra nós. É basicamente por isso. Né, mano? Tu tá ligado? Que é isso. Fala, porra, tem alguém querendo dar pra mim. Que do caralho, gente. Eu tô felizão agora. Mas, ao mesmo tempo, é muito denso. Muito denso pra nós, homens. Por quê? Porque é muito difícil fazer a transa ser boa. Quando a pessoa que você vai transar, não fala pra você o que ela gosta. Na verdade, porque todo homem... Homem é a mesma merda. O homem tem um bagulho aqui. Aí você puxa pra frente e pra trás e pronto. É isso. É do caralho. Pronto. Você pode transar com qualquer homem na sua vida agora. Só que mulher, não. As mulheres são bem mais complexas. As mulheres têm... Cada mulher tem os seus gostos. Tem as suas coisas que ela gosta. E você tem que fazer assim, do jeito que ela gosta. Tem mulher que você pegar aqui, ela goza na hora. Tem mulher que você pegar aqui, ela te dá uma bica no ovo. Você não sabe... Isso é muito denso pra gente, quando a gente vai transar. Porque a mulher não fala o que ela gosta. Porque até a própria sociedade reprime a mulher. Eu acho uma bobagem isso. Que não tem que acontecer, né? Pô, a mulher corre, trabalha dez vezes mais que o homem. Cuida de filho, faz comer, faz dez coisas a mais. E a gente fica trouxa. Eu gosto de comer todo mundo. E fala... E uma mulher, se ela tá numa mesa de... As próprias amigas julgam, não é? Você tá com a mesa nas amigas e fala assim. Amiga, sabe o que eu descobri? Que eu adoro dar o cu. E fala. Nossa, amiga, que puta. Manda mensagem. A Camila gosta de dar o cu. Que putinha. Você viu? É uma merda. Não pode ter isso, gente. Pô, pô. Tem que falar mesmo. Porque a gente fica muito denso quando a gente vai transar com vocês por causa disso. E eu tenho uma parada, por exemplo, na hora do... Aí... Eu sou safadão mesmo. Eu... Eu gosto de dar uns... É, você tá ligado aqui, mano? Não tá ligado. É, eu gosto de dar uns... Eu gosto de dar uns tapinhas. E quando eu falo de tapinha, pelo amor de Deus, mulherada, eu não falo isso de maneira machista. De maneira nenhuma. Por quê? Porque tem mulher que gosta de tapinha. E tem mulher que não gosta. Aparentemente, tem gente que gosta aqui. Tem isso, né? Tem mulher que gosta de tapinha. Não é machista por isso. Tem mulher que gosta mesmo de tapinha. E tem mulher que realmente não gosta. Só tem uma maneira de descobrir isso. E esse primeiro tapa que você vai dar, rapaz, ele vem acompanhado de uma tensão tão grande. E perca o primeiro tapa, nunca é o tapa que você quer dar. É sempre um tapinha meio... Nunca é aquele tapa que você... É sempre aquele tapinha meio de viado. Só pra... Não é aquele... É muito foda. E por quê? Porque a gente fica tenso, né? Pra dar esse primeiro tapa, rapaz. Porque tá tudo na mulher, tá na posição, tá bonito, aquela posição, acaba a gente ficando tapa, né? Que tá, porra, fica aqui, tem que ser, né? Botou aqui, você tá olhando aquele negócio bonito, a luz, você tá rolando uma música, você tá do lado e você tá hesitando aqui, assim. E se a mulher olhar pra trás e você estiver hesitando? Mulher não gosta de hesitação. Mulher gosta de marcha, confiança, atirar aqui na hora, nessa porra, entendeu? Então se a mulher olhar pra trás e você estiver com a mão aqui, velho, você finge que tá fazendo outra coisa, irmão. Não dá. A mulher se tá com a mão aqui, assim, ela olhou pra trás e vai... Olha lá, aqui, ó. Isso aqui... Ih, que isso? Eu falei, eu transo assim, querido, eu não sei. Você tem transado por aí, mas essa é a maneira que eu... E por que a gente fica tenso? Porque vocês, mulher, vocês podiam fazer isso aqui, ó. Podiam fazer isso aqui, ó. Mas não faz, eu não gosto. Pronto. A mulher faz isso? Não. A mulher, o que ela faz? Ela te dá uma olhada. Mano, não é qualquer olhada, não. A olhada dela é tipo um poder especial dos cavaleiros do zodíaco, a olhada dela. Que ela suga a sua alma com o olho. Você murcha na hora, você fala, caralho, eu sou um merda, eu sou um merda. Meu Deus do céu, caralho, puta, eu tô fudido, caralho, meu Deus, eu vou trabalhar na Renner, eu tô fudido. Eu sou um lixo, cara, caralho, meu Deus. E essa olhada tira... É tipo, alguns homens já receberam essa olhada, alguns de vocês, mulheres, já deram. Mas é mesmo assim, essa olhada. Aqui, ó, mulher. Ai, meu caralho. Dá uma tristeza na gente, essa olhada. Agora, vocês, mulheres, tomam um momento de insensibilidade muito grande que nós homens. É um fenômeno que ocorre com a gente, que é muito importante pra nós. E vocês são completamente insensíveis a esse fenômeno. Esse fenômeno ocorre depois do sexo. Ele chama sono. Porque vai gostar de puxar conversa assim lá na puta que... E não me entenda errado, mulherada, pelo amor de Deus, não é vocês. Nós amamos vocês. Vocês são a razão da nossa vida. Mas depois de transar... Dorme, inferno. Dorme essa mulher, pelo amor de Deus. Porra, tá tomando Red Bull com cocaína. Não é possível que essa mulher... Porque tem que puxar um assunto. E a gente tenta dar a dica, né? Porque todo homem, quando termina de transar, vai pra mesma posição pra dar a dica. Que eu gosto de chamar de urso predador e pentacampeão. Porque aí dentro de barriga pra cima, dá uma coçada no umbigo e dá uma olhada pro lado pra não ser cuzão, né? E a mulher tá do seu lado assim. Moa. Moa. Ela chamou duas vezes. Você não respondeu. Ela deixa quieto. O que ela faz? Ela sacode você, né? Faz, amor, você toma aquele susto, rapaz. Que o cu trava com a violência, que trinca a costela aqui. E você fala, meu, o que foi, rapaz? Assalto, incêndio, meu Deus do céu. Morre em Cielândia e invadiu. Fudeu, o que aconteceu? Ela olha pra tua cara, a cara mais limpa do mundo, e fala assim... Tava dormindo? Você tá pensando aqui, vai chupar um canavial de rola, mas você fica tranquilo. Você fala, não. Ô, maluco, tô aqui esperando mesmo você conversar comigo. Só não falei que eu não tava nesse assunto mesmo, mas eu tava esperando mesmo o ADR. Essas quatro da manhã, é um horário bom pra conversar. O que foi, amor? Morre, sabe o que eu tava pensando? Nesse momento a gente não fala pra vocês. Mas o que vem na nossa cabeça é... Foda-se, foda-se, foda-se. Sabia nem que você pensava que inferno, que ódio na minha vida. Meu Deus do céu, eu devia ter resolvido esta merda numa punheta. Eu ganhava muito mais. Era muito melhor pra mim. A gente pensa isso. E aí, quando a gente dorme com vocês, mulheres, tem um problema muito sério. Que é isso aqui, ó. Que isso aqui é o quê? Isso aqui é um braço? Não. Isso aqui é uma parte do corpo masculino que a gente tem quando a gente vai dormir. Quando a gente acorda, esse braço não se encontra mais aqui. Esse braço aqui morreu. Que a mulher dorme em cima dele e acorda preto aqui embaixo do braço. Você acorda, parece um boneco de Olinda, né? Vamos tomar café, amor? Puta, vamos, cara. Café é do caralho. Vamos pedir um pão de queijo, que eu gosto de pão de queijo também. Agora, também, a gente precisa ser justo com a nossa mulherada. Isso é culpa das mulheres? Não. Isso é culpa de quem? Nós. Por quê? Por que isso é culpa de nós? Porque qual é a primeira coisa que a tua mulher pergunta quando ela deita no teu ombro? Ela olha pra cima e faz, amor, tá pesado? Não é? Mas, meu Deus, tá pesado não. Tô pesado toda, cadê a tetinha? Tô pesado não. Minha pergunta aqui, quem aqui é o cuzão? Que vai olhar pra macho, pra própria mulher e fazer... Pô, realmente tá foda, hein? Alex Kidd, hein, querida? Cabeção da porra, cê tá aí. Puta... Vamos voltar pro Ceará? Vamos embora? Puta cabeça de bigorna, velho. Vai te... Ninguém faz isso. Ninguém faz. Agora, e quando a gente dorme com vocês, tem outro problema que vocês não sabem, mulherada. Que é o seguinte, quando a gente dorme de um lado da cama e vocês do outro, a gente dorme a noite inteira. Quando a gente dorme de conchinha, a gente dorme a noite quase inteira. Que a gente acorda entre três e cinco vezes engasgando com o cabelo de vocês. E cabelo de mulher não vem na boca, ele vem no esúfago, aqui embaixo. Né? Se cê quer matar seu marido, passa a cerola aqui atrás. O dia seguinte já era o trouxa. É perigosíssimo. Agora, quando a mulher dorme aqui, rapaz, tem uma ligação não explicada pela medicina ainda. Entre o olho da tua mulher e a tua bexiga. Porque quando ela tá acordada, você tá de boa. Tá tranquilão. Quando essa mulher fecha o olho e dá uma vontade de mijar do caralho na hora, não é? Cê fala assim, boa noite, irmão. Eu falo, boa noite. Ela fecha o olho e fala, caralho, fudeu muito aqui. A mozinha, pelo amor de Deus, acorda, tô me mijando, amor. Cê já tô me mijando. Se eu segurar mais, acho que meu cu explode. Por favor, acorda. Essa mulher não acorda, mas nem... Cê se mija nas calças e essa mulher não acorda. Mas se o seu celular, que está no silencioso, em cima de um moletom, em outro cômodo da casa, se esta merda vibra, é automático, não é? Cê tá aqui do meio e fala, amor, acorda, amor, acorda, amor, acorda, nada. Que a mulher vai... Quem é essa puta? Que é três horas da mulher? Essa é piranha ligando. Cê fala, é minha mãe. Eu falei que era puta. As mulheres acordam loucas. Cês acham que mulher tem arame no sutiã pra segurar o peito? Não é pra pegar o sinal da team, mano. Que mulher é mais sagaz que a gente. Agora, eu falei mal da mulherada, eu não posso terminar o show assim de jeito nenhum. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um elogio a vocês mulheres agora. Fazer um elogio a vocês, que eu descobri uma coisa de vocês mulheres que me surpreendeu muito, eu achei muito incrível. E eu fiquei mais fã de vocês ainda. Eu descobri o quê? Eu descobri a enorme resistência que vocês mulheres têm à dor. Porque a mulher aguenta muito a dor. Cara, a mulher é foda com dor. Cês são muito fãs. Porque a gente que é homem, né? O homem fica, não, que eu sou macho aqui, o caralho. Sabe porra aqui, não, é curite aqui, essa porra nenhuma. Tudo viadinho. O homem não aguenta porra nenhuma. O homem tá em casa, escorreu o nariz aqui, ele fala, meu Deus, é ebola. Fudeu? É bola, zica, vírus, tô morrendo. Fudeu? Aí liga pro chefe. Chefe, tô com a ebola. O chefe fala, caralho, peguei também. É uma merda. Merda. Homem não aguenta porra e mulher é foda com dor. Quer uma prova disso? Quem aqui já viu uma mulher? Na frente do espelho. Aquele instrumento de tortura medieval chamado pinça. Tirando o cabelinho da sobrancelha, querido. Aquilo é assustador, aquilo. Por quê? Porque você puxa um pelinho aqui, o seu crânio pega fogo de dor na hora. Dói para um caralho aquilo. E a mulher fica como na frente do espelho? Fica assim, ó. Não está acontecendo nada aqui, ó. Foda-se. Caguei, ó. Tô tranquilão. Aqui tá de boa. Você pode pegar o cara mais macho do mundo. Pode tirar um pelinho e o cara fica viado instantaneamente. O cara, ai, pra tirar essa porra. Pode tirar essa porra? O que é que eu sou macho dessa porra aqui? Pode tirar essa porra? Que porra? Pode tirar aqui? E a mulher faz... O cara faz... Maltzine mesmo! O cara... É impressionante. Você, mulher, se sou tão foda com dor que pra mulher se depilar com gilete não é o suficiente. Se a coisa é de amar dor, a mulher vai onde? Vai na depiladora. Que por acaso é o ser humano mais sádico da face do planeta. Né, mulherada? A mulher aqui sabe disso. E se você, por acaso, for mulher e não souber disso... Vamos lá, né, querida Vanessa da Mata, dá uma paradinha no bagulho aí, pelo amor de Deus. Né, vai dar... E por que que depiladora é sádio? Que toda depiladora tem aquela carinha, mesmo a carinha de sonsa, não tem? Você chega no lugar, ela tá assim, ela faz... Oi? Vamos ficar linda? Vamos ficar linda, vem cá! Não parece a cara de uma pessoa que vai te torturar daqui a 30 segundos? Aí a mulher faz o que? Ela entra na sala, ela tira a calça, ela fica de calcinha aqui assim, ela deita na maquinha, ela fala... Isso, vamos lá então? Vamos, licença, tá? O que que ela faz? Ela pega um pedaço de plástico, ela bota a cera quente em cima. Ela vem aonde com isso? Ela vem aqui, ó. Na bordinha, né? E é bem na bordinha, na quininha da gaveta da coruja mesmo, aqui na quina. Aí você fala, mas nenhuma por que é aqui na bordinha? Porque aqui a pele é mais fina, que é pra doer mais, porque a mulher é foda. A mulher é do gás, a mulher é capção na cimenta, eu caralho, eu tenho buceta, bota essa porra aqui. Porque eu sou foda. Porque a mulher é do caralho. Aí a mulher vem com a porra da cera e fala, então vamos lá? Vamos lá. Isso, licença. Ela demora um pouco nessa primeira, que é só pra te torturar mesmo, né? Porque a mulher já tá morrendo. Meu Deus, vai doer muito, vai doer muito, vai doer muito, vai doer muito. E... Nesse momento ela está pensando Por que eu não estudei, caralho? Tanto concurso aí Nesse momento, como se a mulher não estivesse passando vergonha suficiente Por que? Porque tem uma mulher completamente estranha Que você nunca viu na sua vida Com a luz acesa, olhando pro seu cu Se tu namora há menos de três meses E o teu namorado não viu daquele ângulo ainda com essa luz toda Como se não fosse suficiente Pra essa filha da puta te matar de vergonha Ela vira pra você e faz assim Segura pra mim A mulher fica com aquela cara que dá uma dona Isso, isso, lindo Assim, segura, segura Vai, segura E... Caralhinho Isso Aqui a cara da filha da puta Durante todo o processo Enquanto isso, a mulher que está deitada naquela maca Está nessa situação aqui Sangue de Cristo tem poder, minha senhora Pelo amor de Deus Puta merda, eu só queria dar, minha amiga Era só dar que eu queria Não tinha pra ter essa dor toda Pelo amor de Deus, que dor Meu Deus Se esse filho da puta me levar no Habib Ele está tão fodido Comer de depilar o cu pra comer esse filho É pedir um pouco demais de vocês Eu tenho que concordar Mas é... É isso que é legal, gente Na vida da gente A gente vê essas coisas Esses momentos que são esquisitos A gente dá risada deles A gente fala disso, fala daquilo Todo mundo veio aqui Deu risada O William veio Deu risada Eu zoei muito o William Ele deu muita risada Não está puta, né, William? Se você estiver puta, a gente edita E foda-se Aí não... Brincadeira Mas é isso O William está aqui dando risada A gente brincou pra caralho Todo mundo brincou Então é isso A gente tem que dar risada A gente tem que dar mais risada Das coisas A gente tem que parar De ficar reclamando de tudo E achando tudo muito Ah, que saco Ah, eu estou ofendido É isso que a gente tem que fazer A gente veio pra cá Várias pessoas que não se conhecem Sentaram no lugar Todo mundo se divertiu De coisa do quê? Da vida Então o que é, gente? A vida da gente é uma piada Vamos fazer dela engraçada Muito obrigado, gente Eu sou o Niwagra Valeu! Eu sou o Niwagra